Vamos lá entrar online, quantas pessoas vão entrando, eu vou comentar o meu site aqui. E Simone, Thalita já entrou? Gente, como a Thalita é pontual, meu Deus, parece eu, que horror. Thalita, eu vou te aceitar aqui. Olha só, Thalita já pediu para entrar, vou aceitar a Thalita. Thalita, super pontual. Cheguei! Thalita, eu estou chocada com a sua pontualidade, chocada. Mas você não tem noção, o que foi para eu estar pontual aqui? Gente, foi a primeira vez que eu recebo uma convidada aqui na Porto de Cali, tão rápido assim, não chegou nessas pessoas, mas já chegou. Mas é porque eu já tive que fazer a logística com a Lenê, tive que dar mamar, já dei mamar aqui no lugar certo, para não ter problema. Não, você brilhou. Bom, enquanto as pessoas vão entrando aqui, eu vou me apresentando, vou me apresentar aqui para todo mundo que está entrando aqui. Meu nome é Karen Vilela, eu sou CEO da Porto de Cali. A Porto de Cali, eu já coloquei aqui o comentário para quem quiser entrar. É uma empresa que está há 35 anos no mercado, é uma importadora de vinhos, a gente importa vinhos do mundo inteiro, principalmente da Europa. E hoje eu estou aqui com um prazerzão falar com a Thalita. Hoje a gente vai falar sobre três assuntos aqui que eu estou muito empolgada. Um é a maternidade, outro é a carreira da Thalita, e a gente vai falar de vinhos também, né? Eu estou até tomando vinho, mas a gente vai explicar por que a Thalita não está bebendo. Eu estou tomando um Maze Rosé aqui, que tem na Porto de Cali também. E eu queria já começar perguntando para a Thalita, aproveitar que ela entrou aqui super pontual, que a gente está aqui já começando aqui a nossa live. E aproveitar aí para você me contar como que tudo começou na sua vida, assim, como que você se tornou modelo, como que... Bom, como se se tornou já é fácil, né? Com uma mulher bonita, como você se tornar modelo já é fácil. Mas quando que você percebeu que você ia ser modelo, né? Quando que você decidiu isso na sua carreira? Na verdade, não foi uma decisão minha. Foi uma decisão da vida, não sei, do destino. Eu nunca quis ser modelo. Desde pequenininha, quando eu era criança, as pessoas falavam Gente, você tem que ser modelo. Eu falava, ai, modelo? Modelo é chata, modelo não come, modelo não pode fazer nada. E eu sempre fui muito moleca, né? E aí, eu nunca tive essa ideia. Quando eu tinha 10 anos... Não, quando eu tinha acho que 5, eu participei de um concurso de beleza aqui em Jundiaí mesmo, do Paineiras. E a gente foi comer numa lanchonete e falaram, ah, leva os seus filhos, falaram para minha mãe. Aí eu e meu irmão tiramos foto, ganhamos uma viagem para a Disney. No fim, ganhei. Primeiro lugar, meu irmão ficou em quinto. Aí, fomos para a Disney e tal. Depois, quando eu tinha 10 anos, uma prima minha, a Vanessa, sempre falou Você tem que ser modelo. Me inscreveu num concurso de beleza da Elite Models em São Paulo. E eu fui. Menina, eu odiei. Eu cheguei lá, era um monte de gente metida. Tinha que usar salto, eu não sabia usar salto. Eu tinha 10 anos, eu era um menino. Falei, eu nunca mais. Aí eu fiquei entre as 10. Só que eu era muito nova, eles mandaram eu voltar depois. Eu falei para minha mãe, eu não vou voltar, isso não é para mim. Saí de lá chorando. Aí, quando... Daí, cresci. Fui fazer faculdade. Eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Fiz jornalismo. Então, eu me formei muito nova. Quando eu me formei, eu trabalhava numa empresa com... Eu fazia a parte de assessoria de imprensa. E eu fui cobrir um evento para eles e um scouter, né? O olheiro da Mega Models me viu, tirou uma foto escondida. Ele não falou que tinha tirado a foto minha. E levou para o dono da agência. Aí, ele viu e começou a ligar na empresa que eu trabalhava para falar comigo. E eu fui super resistente, não quis, não quis. Depois de um tempo, eu falei, quer saber? Eu não tenho nada a perder, já me formei, já fui lá. Ele falou, faz um teste. Fica um pouquinho aqui para você ver. Aí, beleza. Eu não tinha feito nem book, nunca tinha feito foto profissional. Fui num teste de natura. Cheguei lá no teste, imagina, desavisada. Uma menina que não sabia nada. E eu tinha 21 anos, eu já era velha para ser modelo. New face, né? Então, ninguém podia saber que eu nunca tinha fotografado. Fingindo a plenitude. Nem book eu tinha. E aí, quem fosse aprovado, já faria o trabalho na hora. E eu fui aprovada. Fingindo costume, né? Fingindo costume. E por dentro, tremendo. Não sabia o que fazer. Bom, no fim, depois desse dia, eu vi que dava mesmo certo. E aí, desinvestei, não parei mais. E vai fazer 10 anos já. Gente, que loucura. Eu achei que você tinha começado muito mais nova. Então, você já foi a modelo velha. Já era velha. Agora sou mais velha ainda, imagina. Você já faz 10 anos. Não, mas me conta. E essa questão de influenciadora surgiu no meio do caminho? Porque quando você se tornou modelo, talvez há 10 anos, essa questão de influenciador, de Instagram, de YouTube, de tudo... Todas essas mídias sociais não existiam, né? Como que isso entrou na sua vida? Como que você se tornou uma influenciadora digital? Na verdade, eu não sei se eu posso dizer que eu sou uma influenciadora digital. Na verdade, a vida foi levando pra isso. Mas eu não me... É lógico que a gente acaba influenciando as pessoas digitalmente. Isso é inevitável. Porque eu tenho bastante seguidoras. Pessoas que me seguem gostam de mim. Eu espero, acredito. Então, a gente acaba influenciando. Mas eu nunca tive esse intuito. Mesmo porque tudo que eu acabo postando no meu Instagram são coisas que eu realmente uso, que eu realmente faço. Né? Então, assim... Acho que por ser uma pessoa que tem uma visibilidade maior, eu fui começando a ganhar seguidor. Eu nunca gostei muito de rede social, sabe? Eu era meio... Eu tenho um pouco de preguiça de postar. Aquela coisa de ter que postar. Eu sou muito espontânea. Eu posto o que eu quero, o que eu gosto, na hora que eu quero. Se eu não tô afim de postar, eu não vou ficar postando fingindo. Né? Então... E aí foi levando como eu fui ganhando bastante seguidor por causa da minha carreira. Depois por causa do meu marido. Quando eu casei com o Leandro também, as pessoas que gostam dele acabam me seguindo porque ele é muito fechado nas redes sociais. E ele acaba postando pouco. E eu posto mais algumas coisas sobre ele. Então, tem bastante gente que é basqueteiro, que me segue por causa dele. E aí acabou que as coisas foram acontecendo. Então, não sei se eu posso dizer que eu sou mesmo uma influenciadora digital como profissão. eu acabo influenciando, mas eu acho que não como profissão. Entendeu? Não sei se eu preciso entender. Não, eu tenho certeza que influencia, com certeza, né? Todos nós influenciamos de algum jeito, né? Hoje em dia, então... Com certeza. Hoje em dia, acho que todo mundo tem uma influência digital de alguma forma com alguém, né? Com certeza. E você comentou do Leandrinho, né? Acho que quem tá entrando aí, a maioria deve conhecer que ele é um jogador de basquete famoso e tudo. Você acha que isso atrapalhou na sua carreira ou ajudou? Você acha que você ficou com uma sombra da esposa do Leandrinho, da namorada do Leandrinho? Eu acho que não, porque quando eu conheci o Leandrinho, eu já tinha uma carreira formada, né? Eu já tava há quase seis anos no mercado, as pessoas já me conheciam. Então, eu acho que isso não influenciou. O que influenciou, talvez, alguns seguidores no Instagram, mas que também não são absurdos, porque ele é muito fechado, ele não gosta de ficar postando muito, marcando muito. Ele é um pouco ciumento, então, às vezes, quando ele marca, às vezes a pessoa começa a me seguir, daí fala besteira, ele fica bravo. Então, assim, eu acho que nem pro lado bom, nem melhorou a minha carreira, assim, e nem me afetou em algumas formas. É lógico que, às vezes, as pessoas são mais curiosas, as pessoas querem saber, acabam perguntando mais, mas como modelo mesmo, eu já tinha uma carreira sólida. E mesmo porque... Eu sou a Thalita. Primeiro de tudo, eu sou a Thalita Roca. Hoje eu sou a Thalita... É Thalita Pumpe Roca. Hoje eu sou a Thalita Pumpe Roca Barbosa, mas a minha essência e a minha profissão, graças a Deus, já vem de lá de trás. Que legal. E como que você faz pra você dividir essa questão da vida online e da vida offline, né? Porque eu sei que você tem vários posts que você acaba fazendo, compartilhando momentos da sua vida e tal, e eu tenho certeza que não é fácil, né? A gente parar e falar, não, essa é a minha vida pessoal, né? Como que você faz pra desligar? Você tem esse momento pra se desligar pra sua vida pessoal? A maioria dos momentos eu sou desligada, assim. E mesmo porque quando a minha filha nasceu, eu fiquei um tempão offline. Eu não sei se você chegou a ver o que aconteceu, que no fim, a minha filha tem 45 dias e a gente falou agora do que aconteceu. Na época, a gente não falou, a gente não comentou. Saiu uma nota de que ele tava com suspeita de Covid, mas a gente não falou a respeito e eu meio que sumi. Porque era um momento meu, era um momento dele. A gente tava chateado com as questões, a gente tava preocupado com tudo que tava acontecendo. Então, eu não exponho tudo, muito pelo contrário, assim. A gente é bem... Eu posto, assim, treino, eu posto um pouco falando sobre a maternidade, porque as mulheres gostam de saber, né? As pessoas têm curiosidade. Só que, assim, por exemplo, a minha filha, eu não mostro o rosto dela ainda. Tem muita gente que fala, ai, por que você não mostra? Eu não mostro porque ela é uma criança, ela é um neném, ela tem 45 dias. E eu não tô à vontade hoje pra postar. Pode ser que daqui a um tempo a gente poste. Mas, assim, a gente é bem fechado quanto a isso. Eu não posto tudo, né? Muito pelo contrário. Tem aquelas pessoas que ficam 24 horas falando o que vai fazer, o que deixa de fazer. Eu não. Eu evito, né? Às vezes eu faço essas caixinhas de perguntas. Até ontem eu abri uma, porque como saiu a matéria no Globo Esporte, tava muita gente perguntando. Então, é mais fácil falar pra muita gente do que pra uma só, pra cada um, né? Então, eu acabei abrindo a caixinha de perguntas. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ter essa troca. Eu gosto de saber quem me segue. Por incrível que pareça, 60% dos meus seguidores são homens. Eu achava que eram mulheres. Mas não, são homens. Então, assim, só que de 100 mil pessoas, 60 mil são homens. 40 mil mulheres é bastante. Então, a gente acaba... O Leandro é bem fechado. Ele não gosta de expor muito. Então, eu evito postar muito do pessoal, né? A gente acaba postando porque é a nossa vida. Não tem como. Mas não 100%, sabe? Com certeza. Bom, até que o Marte tá comentando que vocês foram muito fortes. E aí, eu queria comentar, pra quem não sabe, né? O Leandrinho, ele teve Covid quando a Thalita tava grávida. E teve uma correria total pra ela ter que fazer o parto. E eu queria aproveitar já e perguntar pra você, Thalita, como que foi esse momento na sua vida, né? Porque a gente tá passando uma pandemia. Você tá com um bebê nove meses na sua barriga. E seu marido tá com Covid. É aquela correria de... Tem que fazer o parto. Como que foi estar sozinha? Do nada, vou ter minha filha só. Meu marido não tá aqui. Ninguém tá comigo. Como que tudo aconteceu na sua vida? Então, na verdade, não só ele estava. Eu também estava com Covid. Ah, não sabia disso. Você também estava com Covid. Eu também. Na verdade, começou com ele. O que aconteceu? A gente... Ele tava... Na época, tava tendo a temporada. O NBB não tinha parado nada. Eles estavam brigando pra parar, mas não tinha parado. Ele teve um jogo no dia 14 de março. em São Paulo. Então, ele tava em BH. Eu já tava aqui, porque eu não tava podendo viajar, né? Então, eu tava aqui na nossa casa, quem tinha um dia aí. E ele tava em BH. Ele veio com o time, jogou. Depois do jogo, a gente se encontrou. A gente almoçou junto. Ele voltou pro hotel, dormiu. No dia seguinte, eles foram liberados. Cancelou o treino, cancelou tudo. Em vez de voltar pra BH, ele veio pra casa, dormiu aqui comigo. E foi pra Belo Horizonte. Então, ele foi pra BH na terça-feira, eu acho. De manhã. Então, eu fiquei com ele. Sábado, domingo, segunda. E na terça-feira de manhã, ele foi pra lá. Quando ele chegou lá, ele começou a se sentir mal. E aí, à noite, na quarta-feira, eu acho que ele teve uma febre muito alta, que foi onde eu fiquei preocupada. Eu já tava com 38 semanas de gestação. Tava ali no finalmente. Você já tá com os hormônios, né? A flor da pele. E aí, quando ele falou que ele tava com febre alta, eu falei, meu Deus do céu, e se for esse tal do corona? Porque, né, ainda não tava nesse lance de quarentena, de todo mundo. Foi bem no começo. E aí, falei, e se for? Aí eu falei pra ele, você tem que fazer o exame. Ele falou, não, eu não tô com esse negócio, não. Falei, você vai fazer o exame, porque senão você não vai poder participar do parto da Bela. Aí, ele foi fazer o exame. E aí, o exame demorava alguns dias. Enquanto não saiu o resultado, ele não podia ficar comigo. Ele tinha que ficar lá. Então, ele ficou lá esperando. Então, nessa semana aí, que antecedeu o parto, eu fiquei, bem dizer, só que eu não fiquei sozinha. Porque, como eu não tinha tido sintoma, a minha mãe ficou comigo o tempo inteiro. Ai, que bom. Ela ficou, graças a Deus. Minha mãe mora bem pertinho da minha casa, então ela ficava indo e vindo, né? Quer dizer, não sei se é bom, né? Não sei se ela pegou também o Covid. Ninguém sabe. Na verdade, nem ela sabe. Depois eu falo sobre isso, mas ela ficou o tempo inteiro comigo pra me dar apoio, porque eu tava super mal, super chateada. E aí, quando saiu o meu parto, ia ser dia 26 de março. No dia 22, que foi no domingo de manhã, saiu o resultado de que ele estava com o Covid. Eu comecei a chorar desesperada. Falei, bom, você não vai poder estar com a gente no parto. Aí eu falava assim pra minha médica. Liguei pra minha médica, liguei pra... Aí tem um médico nosso, amigo nosso lá dos Estados Unidos, que eu ia... Quando a gente morava lá, eu passava com ele, que ele também acompanhou minha gestação inteira. E o médico do meu ultrassom e a minha médica ligou pro professor dela também. Eles fizeram uma conferência entre eles. Me ligaram e falaram, então, pode ir pra maternidade que ela vai nascer agora. Eu falei, não. Aí eu comecei a chorar desesperada. Liguei pra ele. Falei, ela vai ter que nascer. Eu não quero. Não tem como... Ele falou, amor, vai, sua mãe vai com você e... Eu vou fazer o quê? Dá até vontade de chorar, porque foi um momento assim, Imagina, é grávida, e aí eu tava com 38 semanas e 3 dias. Não chora que eu choro também, porque eu sou emotiva. Eu assisto a matéria do Globo Esporte, eu choro. Eu chorei com a matéria também. Nossa senhora, se eu assistir 20 vezes, eu vou chorar as 20 vezes. Eu chorei com ela também. E aí ela falou, meu Deus, eu tava preocupada com ele. Como que ele não vai participar, né? Bom, aí fomos pro hospital de máscara, tudo. Aí eu ia ter na Pró-Madrid, eu tive que mudar o hospital, porque eu tive que mudar o hospital. Pudesse ser que depois... É uma doença muito nova. Então pudesse ser que depois que a Nene nascesse, eu ficasse mal e tivesse que ser entubada. Só que eu não sabia nada disso. Ninguém tinha me contado. Só contaram pro meu marido e pra minha mãe, que estavam os dois desesperados. Que loucura, gente. Então, na Pró-Madrid foi pra Santa Joana, porque a cena intensiva era melhor, tinha aparelho de tomografia. E, bom, cheguei lá, bom, ela nasceu, ele conseguiu estar junto pelo FaceTime. Eu vi, foi o momento que eu mais chorei. Quando você chorava, eu não... E aí foi o pior. Aí, como o dele testou positivo e eu tava com ele, e na semana eu tive uns sintomas poucos, assim, eu tive calafrio, eu tive dor de cabeça, eu tive dor no corpo, eu tive tosse, só que eu achava que era uma gripezinha. Quando ele testou positivo, aí todo mundo falou, com certeza você teve também. Aí, antes do parto, colheram o exame, demorou um tempinho pra sair, mas... E colheram da Nene também quando ela nasceu. e aí a pior parte foi essa, que ela nasceu e eu não pude vê-la. Tinha um plástico na minha frente, eles me mostraram pelo plástico, colocaram ela naquela tipo da incubadora e levaram-la embora. Essa parte pra mim, assim, foi... Parecia que tinha levado uma parte minha, sabe? Levado o meu coração, porque... Meu Deus, é minha... Ai, o Leandro entrou. O Leandro tá assistindo você. A Aninha, você... Eu não tô nem lendo, gente. Ah, a Lisa, todo mundo... Eu não tava nem vendo quem que tava entrando aqui. E aí, foi a parte mais difícil pra mim. Quando levaram ela e eu falando com ele e ele, coitado. Nervoso, desesperado. e ele tentando não me... Desculpa, gente. Não tem como conter emoção. eu entendo total, tá ligado? Eu fiquei muito tensa e foi muito emocionante, assim, você não poder ver sua filha quando ela nasce, gente. É, tensa. É muito emocionante. E a minha mãe, coitada, tendo que tá comigo lá na hora, segurando a barra, ela falou, eu vi sua barriga aberta, eu nem liguei. Aí eu ainda falava, mãe, filma, tira a foto. Ela falava, meu Deus, eu tenho que estar aqui, eu tenho que... Não posso chorar? Não posso desmaiar? Tem que tirar a foto, tem que filmar? E ela foi guerreira, ficou comigo o tempo inteiro, depois ela ficou comigo no quarto, que foi o que me ajudou. Porque, assim, ela teve dois filhos, eu e meu irmão, então ela sabia tudo, me ajudou, ficou comigo. E a gente ficou isolada, né, no hospital, porque o Covid parece... Quando eu falava que você tá com Covid, parece que você é um monstro. Parece que as pessoas têm medo de você, ninguém quer chegar perto. Eu juro, eles entravam no quarto, tudo aparamentado, eu falava, mãe, o que a gente é? E eu nem tinha certeza que eu tinha. E o Leandro, na casa do meu cunhado, daí ele veio pra São Paulo, ficou na casa do meu cunhado também, que acolheu ele, pra... Ele falava, mas você pode pegar. Ele falou, mas não tem problema, você não vai ficar sozinho. E aí foi isso, essa loucura, levaram ela e até. Então, eu achei que eu fosse ter que ficar longe da minha filha por 15 dias. se eu tivesse mesmo com Covid, eu ia ter que terminar a quarentena, né, pra poder vê-la. Isso já tava me dando um desespero, uma agonia. Bom, aí, antes de sair o resultado, eles deixaram, porque minha filha, graças a Deus, nasceu super saudável. O apigar dela, que é aquela nota que dão pro nenê, foi 9 e 10, foi a melhor nota que teve. Então, ela tava ótima, ela ficou na UTI NEL, mas sem aparelho, sem nada, só porque ela não podia ficar comigo. Então, isso dava mais desespero, de pensar que minha filha tava bem, tava saudável, mas eu não podia estar com ela, né, eu não podia amamentar, eu não podia, eu não podia, e a outra coisa, quem, quando tá na UTI NEL, só pode entrar pai e mãe. O pai não estava, porque ele estava com Covid em casa, a mãe tava com suspeita, também não podia. E minha mãe não podia ir lá. Então, ninguém podia ver a bebê. Ninguém podia ver. E eu ficava ligando lá, o tempo inteiro pra falar, e ela falava assim, ela tá bem, ela tá bem, mas falar que ela tá bem e ver, são coisas diferentes, né? É diferente, é diferente. E aí, no dia seguinte, a pediatra de lá ligou pra mim, falou, Talita, me manda as roupinhas dela. Eu falei, por quê? Porque ela vai subir pro quarto, juro. Eu falava assim, para de mentir, fala a verdade. Ela falou, não, ela vai subir. Eu falava assim, mas que horas? Ela vai mesmo. Enquanto ela não chegou lá, aí eu não sosseguei. E aí, quando ela chegou, parece que foi outro nascimento, né? Porque daí, foi toda aquela emoção de novo, aquele negocinho desse tamanho, assim, meu Deus do céu. Aí, eu falei, agora ninguém mais tira a minha filha de mim. Que história linda, Talita. Graças a Deus, eu pude amamentar, porque eu também, eu tinha muito medo disso. O Covid, para quem tem essa dúvida, o Covid não passa pelo aleitamento materno. Então, eu só tinha que ficar de máscara, passar álcool em gel na mão o tempo inteiro. E como eu já estava uma semana antes, né? Eu tive só uma semana que tomar esses cuidados. E hoje, graças a Deus, eu já não passo mais, não transmito mais. O Leandro voltou para casa também, quando ele passou, quando terminou a quarentena dele. E aí, tudo tem um lado bom. O Leandro viaja muito, o Leandro fica pouquíssimo em casa. E aí, com o lance do Covid, com a quarentena, cancelou o NBB, então ele está em casa comigo, desde que ele voltou. Então, ele está comigo. Então, ele está conseguindo curtir tudo da filha dele. Aproveitando todos os primeiros meses da Isabela. Aproveitando tudo e me ajudando. Então, assim, a Males, que vem para o bem, acho que a gente, tudo a gente tem que tirar a parte boa, né? E nessa história, primeiro eu tinha que parabenizar a sua mãe, que foi uma guerreira, que sabia o risco que você corria. Todo risco, ela segurou a barra, estava do seu lado. Então, assim, essa live hoje é para falar de mãe. Eu me emocionei, que eu me emociono. E minha mãe, mas minha mãe é guerreira, desde sempre, assim, a história da minha mãe é muito bonita. Eu perdi meu pai, quando eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 12, ela cuidou da gente a vida inteira. Então, desde sempre. Então, isso, para mim, isso nunca foi uma surpresa, assim, ela ter sido guerreira, porque ela sempre foi. Minha mãe é o meu maior orgulho, assim. Eu me espelho muito nela, então, não tem nem falar, assim, ela me ajudou demais. Não, está todo mundo, está todo mundo já falando aqui que eu vou chorar, aí eu vou chorar mesmo. Está todo mundo já falando. Pode chorar, daí eu não fico chorando sozinha, né? Está todo mundo já vendo que eu vou chorar, que quando eu começo aqui, estremer, que eu já vou chorar. Bom, deixa eu mudar de pergunta, senão a gente vai ficar chorando aqui até amanhã. Mas, ó, linda história, Thalita. Quer dizer, eu sei que foi muito difícil, ninguém queria passar por isso, mas, parabéns pela superação que vocês tiveram, e ainda mais que você ter esse olhar do momento, toda essa turbulência, você ter esse olhar positivo nisso, são poucas as pessoas que conseguem olhar a beleza nos momentos difíceis, e vocês estão conseguindo tirar o melhor disso, parabéns de verdade. Obrigada. E eu queria aproveitar para te perguntar, bom, eu sei que você é modelo, bom, eu sei primeiro que o Leandro viaja muito, você acabou de falar, eu sei que você é modelo, você tem uma vida super corrida, para cima e para baixo, e também influenciadora, tem um monte de coisa para fazer, como você pretende organizar a sua vida, com a maternidade agora, eu sei que você é mãe recente, mas como são seus planos para voltar a trabalhar, o que você está pensando em relação a isso? É bem difícil, eu não imaginei que eu fosse sofrer desse jeito, eu sempre trabalhei muito, quem me conhece sabe, eu sempre, eu amo o que eu faço, então eu sempre me desdobrei, eu sempre viajei muito, assim, quando eu conheci o Leandro, ele falou, ou você dá uma diminuída, ou você vai pirar, porque assim, teve uma semana que em sete dias, eu estava em seis cidades diferentes, e contando em estados diferentes, né, tipo assim, eu estava em Fortaleza, em Belo Horizonte, em São Paulo, e aí, acho que era Guarujá, tinha mais uma que eu não vou lembrar, uma outra cidade, de outro lugar, assim, então, trabalhava durante o dia, viajava à noite, trabalhava durante o dia, sempre gostei, isso sempre foi o meu combustível, assim, só que aí, eu virei mãe, e eu imaginei que eu fosse querer voltar o mais rápido possível, que eu for, e hoje eu penso mil vezes, eu falo, meu Deus do céu, como que eu vou viajar, e deixar a minha filha, que é, né, aqui, então, eu acho que vai, assim, pela quarentena também, eu não posso trabalhar agora, né, então, não vou nem pensar muito nisso, quando eu puder voltar a trabalhar, eu acho que eu vou trabalhar mais aqui por São Paulo, aqui por perto, mesmo porque eu a mamento, e ela é livre de demanda, por enquanto é só leitamento materno, então, ela mama bastante, então, não tem condição de eu ficar, mesmo que eu tenha que tirar leite, eu tenha que tirar muito leite, pra, pra, pra deixar, né, então, a princípio, eu vou ficar por aqui, trabalhando aqui por perto, e aí depois, quando ela estiver maiorzinha, eu vou voltando aos poucos, viajar, mas com certeza não vai ser naquele batidão, que era antes, e aí talvez eu fique mais na, no parte, na parte digital, talvez digital influencer, trabalhar mais com Instagram, fazer mais posts, essas coisas, é, é de se pensar, mas eu acho que eu não vou sofrer, por antecedência, né, vou, vou esperar um pouquinho. Legal. E Thalita, eu sei que o Leandrinho, já tinha duas filhas, é, que provavelmente, aí entraram, você já, casou com uma família pronta, né, eu vi até o vídeo do seu casamento, quando você falou, que já estava casando, com uma família pronta, que tinha o Boris, e ele era uma, e aí eu, eu queria saber, como que é essa relação, tudo de maternidade, né, e eu vou te perguntar isso, porque, o meu padrasto, tá aqui na live, ele é minha melhor audiência, assim, eu tenho um amor maravilhoso por ele, e minha madraça também, é incrível comigo, então, assim, eu queria perguntar, como foi a tua relação com as filhas do Leandrinho, assim, como que foi tudo isso? A Alicia, que é filha dele, tá aqui na live também, hoje é da Alicia, ela é toda aqui, ela está aqui em casa, no momento, né, ela, sempre foi muito boa, na verdade, elas me conquistaram antes dele, porque eu conheci elas, eu nem tinha ficado com ele ainda, e eu já me apaixonei, imagina, a Lara, era um cisco de gente, ela tinha três anos, acabaram de fazer três anos, e a Alicia também, a gente foi num jogo da seleção lá, das Olimpíadas, e eu conheci elas, e já foi, eu sempre gostei de criança, né, eu me dou muito bem com criança, e a gente já se deu super bem, o Leandro fala que ele dá quadra, ele viu, ele falou, essa é a mulher da minha vida, porque, e aí, desde sempre eu gostei, e só que eu sempre falei, que eu nunca ia namorar uma pessoa que tivesse filho, não bastasse uma, duas, eu sou apaixonada por elas, eu acredito que elas gostem muito de mim também, a gente tem uma relação muito boa, e elas estão assim, com a irmãzinha, tá assim, é lindo de ver, o carinho que elas têm, elas ficaram um mês sem poder ver, por causa da quarentena, e aí, agora elas vieram pra casa, e elas tratam, elas me ajudam, a Alicia, que é a mais velha, me ajuda muito, a Lara fica o tempo inteiro pedindo pra pegar, elas ajudam a dar banho, elas ajudam a fazer tudo, elas são super parceiras, então, eu já tinha esse lado mãe, né, de antes, e, e agora, é lógico que é diferente, quando é seu, é, né, você tem que cuidar 24 horas, é diferente, mas, eu já tinha essa parte, eu sempre soube, que eu queria ser mãe, e aí, depois que eu conheci elas, eu tive certeza, que era isso que eu queria mesmo, então, é muito bom, eu falo que eu tenho, seis filhos, tá, não são cinco, é a Isabela, que é a minha filha mesmo, a Lara, a Alicia, o Boris e a Maia, que são os dois cachorros, e o Leandro, que é o que dá mais trabalho, e ele tá falando aqui, que a Lara tá chorando, e a Belinha também, então, ele tá dando conta da Belinha, eu tô escutando a Belinha chorando aqui, o coitado, eu falei pra ele, eu falei, amor, se não, se não tiver jeito, você interrompe, tenta não interromper, se não tiver jeito, pode interromper, já é maternidade mesmo, eu tô ouvindo, Leandrinho, a gente não vai demorar muito não, falta poucas perguntas daqui, vai dar de mamar, que o Leandrinho é a Apura, eu sou foda, eu já dei, eu tava dando mamar, três minutos antes de começar a live, pra não ter problema, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta, você quando, você tinha medo da maternidade, ou você tinha essa certeza, sempre que você ia ser mãe, assim, como que foi essa sua relação com a maternidade? Eu não tinha medo antes de engravidar, assim, eu tinha certeza de que eu queria ser mãe, só que aí quando eu engravidei, você começa a ter medos que você não sabia que você teria, então primeiro, quando você engravida, você tem medo de perder, você tem tudo, né, você fica neurótica, eu era neurótica, o Leandrinho brigava comigo e falava, para de ser neurótica, porque eu era muito maluca, depois que, aí, quando vai chegando no final, você tem medo de não saber cuidar, eu falava, gente, porque eu nunca tinha pegado um recém-nascido no colo, eu tinha muito medo, porque é muito pequenininho, eu falava, gente, será que eu vou saber? Será que eu vou conseguir? Mas dizem, quando nasce o filho, nasce uma mãe, é verdade. Eu fiz um curso antes, né, eu fiz curso de amamentação, e eu fiz um curso também de primeiros socorros, de cuidados mesmo, como trocar o nenê, como dar banho, como segurar, essas coisas, então, eu já estava um pouquinho mais preparada, minha mãe estava junto para ajudar também, que já deu uma tranquilizada, mas foi só esse medo, esse medo mesmo, de não saber cuidar efetivamente, mas depois que nasce esse medo, vai embora, você vê que você pode, que você consegue, e você dá conta, e é maravilhoso, é a melhor coisa do mundo, eu falo que, se é outra pessoa, muda a vida, muda, você fica sem dormir, fica, você fica cansada, fica, mas é um amor tão grande, que isso daí não dá nem, não tem nem o que falar, sabe, é maravilhoso. Que legal, a Simone está falando, a Simone está falando aqui, que é normal mesmo, dá medo, eu acho que as mães aqui, eu ainda não sou mãe, mas as pessoas aqui que são mães, todo mundo está relatando aqui, que realmente é o medo, antes de ter filho, e eu acho que todo mundo passa por isso, né, é, e parabéns aí, aí a Sandra também está falando, que para ela foi igual, está todo mundo aqui compartilhando, as mamães entendem, as mamães estão entendendo, bom, agora vamos falar de um assunto aqui, que eu amo, né, que eu fiz aqui para isso, já que eu não estou de vinho, eu vou na água, que é vinho, eu entendo, porque você não está bebendo vinho, e aí eu queria até aproveitar, para perguntar, como que você começou a beber vinho, você gosta de vinho mesmo, se vinho é a sua bebida preferida, em relação às outras, as outras alcoólicas, como que é a tua relação com vinho? Eu nunca fui muito de bebê, assim, uma pessoa que bebe muito, mas, quando eu e o Leandro, menos ainda, né, atleta, mas o que a gente gosta de beber junto, é vinho, então assim, só que a gente gosta dos vinhos mais suaves, a gente não gosta de um vinho muito, é, muito forte, né, então, a gente gosta bastante, a gente gosta de moscatel, a gente adora tomar um moscatelzinho, e, é o que a gente mais bebe, assim, aí eu engravidei, parei de beber, zero, na gravidez eu não bebia nada, 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 então, imagina, nove meses de gravidez, dez meses, né, gravidez são dez meses, dez meses de gravidez, agora minha filha tem um ano e meio, quase um ano sem beber, nada, só que eu tenho uma notícia boa, porque quando, é, a Isadora, que ela é enfermeira, e ela dá curso de amamentação, tudo, e ela falou, ó, você vai fazer uma live sobre vinho, eu tenho uma notícia, pode beber, quando você amamenta, eu não sabia disso, descobri hoje, mas, é, tem toda uma, uma regrinha, né, o Ministério da Saúde, que tem, tem lá, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar aqui, o link, colocar onde que tá a fonte lá, mas, eles dizem que a mãe pode beber, até 150 ml de vinho por semana, é pouquinho, e ficar duas horas sem amamentar, eu achava que eram quatro, truco, inclusive, eu até tinha comentado com você, quando eu fui para os Estados Unidos, eu comprei, é um, é tipo um teste de, de bafômetro, sabe, só que, de um leite, que você testa, o álcool no leite, então, você coloca um leite dentro, não? É, eu não, não usei ainda, mas você põe, acho que um pinguinho do leite, no, no negocinho, não sei se é um papelzinho, nem abri ainda, e aí, ele testa, se já, se você já pode amamentar, ou não, que legal, é bem legal, assim, eu, ainda não fiz, não usei, né, mas para as mamães que bebem, eu sou bem, eu sou dessa, da seguinte opinião, assim, eu prefiro pecar pelo excesso, então, eu não bebi nada na gravidez, não bebi agora, também não tenho nem tempo, muito de beber, mas agora eu sei, que numa ocasião especial, eu posso tomar um vinho, e aí, eu deixo duas horas sem, é que como minha filha, mama muito, ela mama demais, assim, em curto, é, período de tempo, assim, então, ela não chega a dar duas horas, ela já está gritando aí, então, ela já mostra que daqui, deu 30 minutos, ela já quer, já quer mamar, já está querendo, então, assim, é, eu, eu tenho um pouquinho de medo ainda, que ela é muito pequenininha, mas daqui uns dois, três meses, eu acredito que já vai, já vai estar mais tranquila, eu já vou poder, beber um pouquinho ali, já sei que são 150 ml por semana, e tem que dar a folga de duas horas, então, para as mamães que estão aumentando, ó, já, 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 é uma ótima dica, ótima dica, e você acha que é uma bebida mais, é, saudável no geral, assim, você acha que é uma bebida mais saudável? Com certeza, é o que a gente fala, né, a avó do meu padrasto, a avó Antônia, ela faleceu com 105 anos, e ela tomava todos os dias um cálice de vinho do porto, ela falava, e ela amava, amava uma caipirinha também, mas o vinho do porto era, era de, de lei, então, dizem, né, que faz bem para o coração, então, é uma bebida que faz bem, é lógico que tudo em excesso, faz mal, mas, das bebidas em geral, o vinho, é a mais saudável. Legal, e Thalita, você já viajou para alguma vinícola, assim, você já foi para algum lugar de enoturismo, assim? Já, a gente, quando a gente foi para o Chile, eu fui duas vezes para o Chile, a primeira vez eu, eu visitei a Conte Toro, e aí, o ano passado, a gente foi de novo, e eu visitei uma vinícola que eu não lembro o nome, a Leide está aqui na, na live que eu estou vendo, Leide, você lembra o nome da vinícola? que a gente foi? Amor, se você lembrar também, põe aí, que eu não lembro. Ótimo. E você gostou. Muito legal. Nossa, muito legal. Só que daí, na hora de degustar, a gente ama, só que a gente não entende nada, né? Aí eles falavam assim, e essa aqui tem o toque de frambuesa? Não, a gente não, não entendi. Para mim, é tudo, é assim, o toque, assim, tem que ser muito entendido, né? Para saber. Mas, é uma delícia. Nossa, muito, muito, ó, e a Lari, minha cunhada também está. Não lembro. Ah, a Lari não foi, a Lari não estava. Ih, ninguém está lembrando. Ninguém lembra. Ninguém lembra o nome da vinícola, mas é muito legal. Você vê tudo, né? Desde a plantação, todos os, os, os passo a passo, assim, bem bacana, muito gostoso. Legal. E aproveitando, Thalita, que você falou, de chegar na vinícola, não entender muito bem, qual dúvida que você tem maior, assim, no mundo do vinho? O que você tem mais de dúvida, assim, que talvez eu poderia te responder nessa live aqui? Quando você vai, ai, meu cunhado está aqui também, não tinha ver. Ah, Santa Rita. Minha mãe também está na live, está todo mundo na live. Minha mãe não lembra, o Marcelo, meu cunhado, falou Santa Rita. Eu conheço, lógico, acho isso também. E, e aí a gente, a minha dúvida, quando você vai no mercado, por exemplo, eu não entendo muito de vinho, eu quero dar um presente bom, um vinho bom, e eu vou no mercado, ou numa loja, para comprar um vinho bom, como que eu escolho? Como que eu sei escolher um vinho bom? Essa foi uma ótima pergunta, e é bem relativa, bem subjetiva. Primeiro que vinho bom, é uma coisa muito subjetiva, porque vinho bom, é aquele que você gosta. Então, por exemplo, você falou que você gosta de Moscatel. geralmente, a gente divide os vinhos, que a gente fala fine wines, vinhos de fine, que são de qualidade, são vinhos que a gente fala que tem guarda, são vinhos que normalmente são vinhos que a gente dá para uma pessoa, a pessoa pode guardar, que a pessoa pode tomar daqui a alguns anos, mas isso não necessariamente é um vinho bom, porque às vezes você quer só tomar um vinho para beber agora, então geralmente eu divido o seguinte, você quer dar um vinho para a pessoa, para a pessoa guardar, para ser um momento histórico, então, por exemplo, vinho do Porto vintage, pode ser uma, que tem uma data, pode ser uma recordação do aniversário da pessoa, pode ter, que eu acho que são super bons presentes, imagina que tem a data do casamento do casal, a data do nascimento, por exemplo, 2020 agora comprar um vinho do Porto, quando for declarado vintage de 2020, para comemorar o aniversário da Isabela daqui a 25 anos, então esse tipo de causa, esse tipo de coisa, são presentes bem bacanas para você dar, porque você mostra que você pensou na pessoa, mas não necessariamente, isso quer dizer que os vinhos são melhores, porque na teoria, o vinho bom é realmente o vinho que você vai gostar, então o espumante e o moscatel é o que você gosta, talvez não seriam o melhor presente para uma pessoa que gosta de um vinho tânico, que é aquele vinho que amarra na boca, pesado, que é o vinho que você e o Leandrinho não gostam, então, agora ele aprendeu a tomar, olha a Isabela de um vinho, estou mais tranquila, ela tem vinho, que bom, já está avisando aqui que você está tranquila, então, ele agora aprendeu a tomar esse vinho, ele gosta agora, de coisa mais pesada, de coisa mais encorpada, mais tânica, porque na realidade, essa coisa que amarra a boca, que é o tânico, as pessoas geralmente não gostam muito, mas quando o vinho tem muito tânino, quando o vinho tem muito corpo, tem muito álcool, muita acidez, normalmente são vinhos de guarda, normalmente são vinhos que você pode guardar, e daqui a uns anos, esse vinho vai estar mais macio, vai estar mais redondo, ele não vai estar tão, não vai estar tão difícil de beber, então, o erro que muitas vezes a gente faz, a gente toma um vinho de guarda novo, e a gente faz isso muitas vezes, então imagina um grande bordô, uma marca maravilhosa de bordô, um grande chá todo de bordô, aí você vai lá e toma uma safra 2016, ele não está pronto para beber, ele tem que tomar daqui uns 20 anos, para ele estar lindo, então seria quanto mais velho, melhor? Esses vinhos de guarda, sim, e como você sabe que é um vinho de guarda? Geralmente o preço ajuda muito, quando esses vinhos de guarda, geralmente são mais caros, então geralmente é um indicador, porque quando o vinho é mais caro, normalmente ele passou por madeira, ele foi feito a maturação em madeira, então geralmente é um indicador, por que esse vinho é tão caro? Então ele acaba dando um indicador aí, e aí se você ver também, passou em madeira 12 meses, 18 meses, você já vê que ele tem mais estrutura, então ele pode ficar mais tempo, quando você vê o teor alcoólico, tem 14, 14,5, também tem um social. São vários, são vários, variáveis, não tem uma coisa específica, não tem uma coisa específica. E armazenamento do vinho, qual que é a forma correta? Porque tem vinho, a gente tem adega, a gente até fez uma adeguinha aqui em casa, só que todos os vinhos são guardados, tipo assim, na adega, na mesma temperatura ou não? Ah, tem vinho que tem que ser geladeira, ou vinho que tem que ficar fora, como que é? Eu acho muito engraçado, tem muita gente que me pergunta, né, que compra um vinho no supermercado, de 30, 40 reais, e fala, ah, eu não vou comprar muito vinho, porque eu não tenho como guardar deitado, eu não tenho como, eu não tenho adega em casa. É muito importante a gente entender que a gente guarda o vinho deitado, normalmente, quando o vinho é de cortiça, a rolha de cortiça, só para você deixar a rolha de cortiça úmida, né, para ela não secar ao longo dos anos, quando o vinho é de guarda. Então, se você compra um vinho de entrada, o que é um vinho de entrada? Um vinho mais comercial, mais simples, para você beber no dia a dia, um vinho de até 100 reais no mercado, ele não é um vinho que você precisa deitar numa adega e deixar deitado, assim, eu geralmente deixo em pé aqui na minha casa, não tem problema aí. A gente também, tá, a gente tem adega agora, a gente está deixando deitado, mas antes era tudo em pé. De guarda, você vai abrir, você vai beber, daqui uma semana você está abrindo mesmo, a rolha não vai secar em uma semana, não sabe? Legal. Não vai secar, sabe? E aí os brancos, eu costumo dizer que os tintos, a melhor temperatura aí é entre 14 e 16, dependendo da unívoa, do quanto ela está, quanto o vinho também é estruturado, e os brancos, é mais gelado, né? Mais gelado, né? 10 a 7, a 7 graus, então às vezes eu deixo os brancos na geladeira, eu prefiro colocar os meus rosês e os meus brancos na geladeira, esse aqui, por exemplo, eu tirei ele da geladeira, tá bonito esse, ainda tem vontade de tomar esse daí. Esse é um vinho da Itália, chama Mavi, é um grande produtor da Itália, e eu adoro esse vinho aqui, que é um vinho rosê feito da uva refosco, e ele é bem gordinho, apesar de ser um rosê, você vê que a cor dele é mais escurinha, tá vendo? Ele é um vinho mais estruturado, eu falo que é mais gordinho, porque ele é mais estruturado, ele é mais pesado, então para um dia frio como hoje, é um rosê que alimenta um pouco, né? Pelo visto a galera vai beber, tá todo mundo falando que vai beber, eu tô vendo que a hora que terminar a live aqui, eu vou ter que ficar com a nenê, para ele beber, o Leandro vai beber, minha mãe vai beber, minha tia vai beber, minha cunhada, todo mundo vai beber. Tá todo mundo falando aqui, sopinha, já pegando sopinha, falando o que vai comer, o que vai beber, achei ótimo aqui. Mãe, se quiser trazer uma sopinha para cá também, a gente aceita, tá? Ótimo, então, Thalita. Bom, Thalita, eu sei que você tem que cuidar da Belinha, eu sei que ela dormiu, mas daqui a pouco você tem que ir lá dar mamar de novo, mas eu não tenho palavras para te agradecer pela live de hoje, viu? Imagina, foi um prazer. eu acho que foi um papo super legal, assim, eu adorei, e eu queria falar aqui para as pessoas que seguem a Thalita, que conhecem, eu vi que tem algumas pessoas da família aqui da Thalita também, que, gente, eu não conhecia a Thalita, eu mandei uma mensagem para ela, eu acho que é ela, a família dela, as pessoas ao redor dela são abençoadas, porque eles merecem ser, porque ela é uma pessoa tão positiva, tão para frente, e a primeira palavra que ela falou para mim foi, vou chorar de novo, ela falou, claro, eu acho que esse tipo de positividade, esse tipo de pessoas hoje em dia, são as pessoas que a gente merece, a gente merece ser por perto, foi um prazer conhecer você, mesmo que virtualmente, eu espero um dia a gente poder beber um vinho juntas, né? Com certeza, quando acabar essa quarentena, a gente vai conhecer, foi um prazerzaço, eu até tinha falado com o Leandro, que eu não tinha feito nem uma live ainda, minha primeira live, olha lá que bom, que honra, que honra, muito bom Thalita, obrigada, foi uma honra fazer essa live com você, ainda mais falando de assunto que eu gosto tanto, e foi realmente para marcar o dia das mães, que vai ser domingo, eu queria aproveitar para falar feliz dia das mães, para todas as mães maravilhosas, como a Thalita, e como todas as outras que estão aqui, que a gente sabe os sacrifícios que essa é mãe, a gente sabe o sacrifício de carreira, o sacrifício de momentos na vida que a gente tem, para a maternidade, e eu só tenho que parabenizá-las, todas as mulheres mães aí desse Brasil, e agradecer a verdade. Obrigada, feliz dia das mães para todas as mamães, para a minha, e para todas que estão aqui, eu estou muito feliz de passar meu primeiro dia das mães, eu não vejo a hora, eu estou ansiosíssima para domingo, e foi um prazer, fiquei muito feliz, agora eu vou ver um dia para tomar um vinhozinho, talvez no dia das mães, né, eu deixo a Belinha dormindo por duas horas, tiro um pouquinho de leite, e aí eu brindo. Essa foi uma ótima dica, eu já vou levar para as mamães que me perguntarem aí, eu adorei essa dica, e bom, brigadão, viu, Thalita, obrigada mesmo, essa live vai ficar aqui gravada até amanhã, para quem quiser, gente, depois dá uma olhada, e não esqueçam, os vinhos da Porta Scali, quem quiser, dá uma olhada aqui, tem o site, podem usar meu código de desconto, Amigos da Karen, para todo mundo, tem um desconto lá no final, Amigos da Karen, é só usar, já tem um desconto lá no checkout, viu? Legal, beijo, beijo, muito obrigada, beijo, obrigada, beijo, tchau, tchau,